Mais uma entrada agora para a guarda-x, muitas vezes a gente trabalha boca de calça e gola cruzada. Só que como eu falei anteriormente, o André está com os dois braços livres aqui, então ele vai começar a estourar essa minha pegada da gola e eu vou ficar sem nenhuma referência. Então eu posso até trabalhar essa pegada na gola, quando ele começar a estourar, eu posso fazer a pegada no braço do mesmo lado. Então o que eu fiz aqui? Eu dominei totalmente o lado esquerdo do meu companheiro de treino. Agora é o mesmo conceito, empurra e puxa, aponta o meu joelho para dentro, molda o quadril lá e eu já entro com essa mão dominada. O que me faz ganhar tempo para trabalhar uma finalização de triângulo, um bote, uma raspagem. Então aqui eu já estou dominando, certo? De novo. Eu começo ou trabalhando boca de calça e mano direto, mas aqui acaba que ele fica muito forte na postura, ou eu trabalho essa filha, eu jogo a mão na gola, quando ele vai estourar eu uso até o impulso dele aqui, para empurrar, eu jogava o meu padrão para dentro, eu gosto de trabalhar o gancho na primeira virilha nessa opção, porque eu consigo flutuar o André aqui, certo? E já tenho esse braço dominado.